Aceleração 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 Coloca os robôzão na rua Que hoje os menorzinho vai pro rasante Eu não quero as da raba pequena Eu só quero as do popô gigante Aceleração 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 Tentando o sorriso, vendo o dom do seu filho Que escutou todos os seus conselhos Se esquivando dos falsos amigos Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho E que se foda a opinião dos outros O que importa é dinheiro no bolso Da favela saiu mais um monstro Da favela saiu mais um monstro Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Tô fazendo barulho Tô fazendo, tô fazendo Tô fazendo barulho Tô fazendo barulho Tô fazendo, tô fazendo Tô fazendo barulho Tô fazendo, tô fazendo Coloca os robôzão na rua Que hoje os menorzinho vai pro rasante Eu não quero as da aba pequena Eu só quero as do popô gigante Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Olha coroas tentando sorriso Olha coroas tentando sorriso Vendo o dom do seu filho Que escutou todos os seus conselho Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Tô fazendo barulho Tô fazendo, tô fazendo Tô fazendo barulho Tô fazendo, tô fazendo Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Que um dia me tirou, mas tá no auge fazendo barulho Tô fazendo, tá no auge fazendo barulho Cada celeira deu um tapa na cara da inveja Que o...